Na primeira sessão plenária da semana, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, apresentou o voto de pesar pelo falecimento do soldado do Exército Brasileiro, Pedro Henrique de Moraes. O deputado doutor Pessoa, do PSD, requereu o asfaltamento de trecho da PI-130 e a Academia Pública, além da reforma do Matadouro do município de Floriano. O deputado João Mattson fez críticas à transferência das varas do Tribunal Regional do Trabalho do município de Corrente e Urussuí. O deputado Fernando Monteiro apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a instituição da Semana Estadual de Combate ao Assédio Moral no Trabalho, que deve acontecer na primeira semana do mês de maio. Wilson Brandão lamentou a efetivação da privatização da Agespisa e, na tribuna, o deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia, ressaltou sobre a necessidade do governo passar a gestão da Agespisa para a iniciativa privada. Também na tribuna, o deputado Robert Rios, do PDT, afirmou que a empresa responsável pela gestão da Agespisa não tem como investir R$ 1,7 bilhão no tratamento e abastecimento de água na capital, como anunciado. Na sessão plenária da terça-feira, o deputado Georgiano Neto, do PSD, repercutiu sobre a questão dos cortes no orçamento da Polícia Rodoviária Federal e ainda comentou sobre o projeto de privatização da Agespisa, mostrando-se contra a medida. O deputado Evaldo Gomes, do PTC, solicitou a realização de audiência pública junto à Comissão de Educação para discutir sobre o transporte escolar nos municípios. Doutor Hélio, do PR, apresentou o requerimento solicitando ao governo do Estado a reforma em caráter de urgência do Ginásio Poliesportivo Vicentão, no município de Canto do Buriti. A deputada Juliana Moraes Souza, do PMDB, requereu ao governo do Estado a realização de operação tapa-buracos nas estradas que dão acesso aos municípios de Luiz Correia, Cajueiro da Praia e Barra Grande. O deputado Wilson Brandão repercutiu sobre o projeto de privatização da Eletrobras, mostrando-se contra a privatização. O deputado João de Deus, do PT, falou sobre o lançamento do Kineon Fest Poti, evento turístico que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 deste mês, no município de Castelo do Piauí. O parlamentar também falou sobre a aprovação de projeto de lei de autoria do deputado, que dispõe sobre a realização da prova de redação nos concursos públicos no Piauí. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governo. Na quarta-feira, foi realizada no plenário uma sessão solene em homenagem aos 25 anos da APAI de Piripiri. Representantes da entidade, da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência e assistidos pela instituição, prestigiaram a homenagem. A solenidade foi proposta pelo deputado Marden Menezes, do PSDB. O parlamentar parabenizou a entidade e destacou sobre o papel desempenhado pela APAI no município, desde 1992. Na sessão plenária da quinta-feira, Francis Lopes, do PRP, comentou sobre visita realizada pelo parlamentar às obras do Rodoanel, na região do município de Simplício Mendes. O deputado ressaltou sobre a relevância da obra, principalmente para os moradores da região. Alguns deputados repercutiram sobre a condenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entre eles o deputado Dr. Pessoa, do PSD. O parlamentar disse que o ex-presidente precisa pagar pelos crimes os quais está sendo acusado. Na tribuna, o deputado Robert Rios, do PDT, também repercutiu sobre o assunto, ressaltando que é a primeira vez na história da democracia brasileira em que um ex-presidente da República é condenado. O parlamentar também disse que o Piauí está mal representado no Senado Federal. Em contraponto, o líder do governo na Assembleia, deputado João de Deus, do PT, também subiu à tribuna e comentou sobre a condenação de Lula, lamentando que tenha sido uma condenação sem provas.